Fala pessoal, voltamos a continuação de Knights of Azuri 2 Acho que é aqui que a gente tem que vir agora? Parece que sim Isso é terrível É tão ruim assim? O que era errado? Ah, você está aqui, eu estava fazendo um check-up em Verusca, mas a tecnologia usada para transformá-la em meio demônio é absurda Eles maximizaram suas habilidades enquanto ignoraram os efeitos colaterais que causavam em seu corpo Efeitos colaterais, então o que significa isso? Isso significa que ela não tem muito tempo de vida Isso não pode ser Parece que eles tentaram prolongar a vida dela até certo ponto Mas seu corpo não aguenta mais mexer, suas células simplesmente vão desbordinar Eu sabia que isso aconteceria eventualmente Eu vou continuar fazendo o que tenho feito enquanto posso Que procedimento terrível, as pessoas naquele país são muito imprudentes Verusca, eu me pergunto que tipo de vida ela teve Aqui a gente já fez os upgrades sem fazer Aqui não tem nada, mas vamos embora Vamos ver o que a gente tem que fazer agora A quest principal está na esfera imperial acadêmica Então vamos conhecer a floresta né Deixa eu ver se tem alguém aqui na floresta Que eu teria que usar Acho que não, então Vou colocar Conheci a floresta que eu não conhecia ainda Mudei de capítulo sem nem conhecer E a luz Você já ouviu falar da terra dos doces? O que? Não posso dizer que tem Que já Ah, que pena Ouvi dizer que está em algum lugar por aqui Se por acaso você ouvir Ouvi algo sobre isso, por favor me avise Tá certo Vou indo Bom, esse caminho aqui Ah, teoricamente já passei por esse caminho Eu ia achar que tinha sido bloqueado Porque era um caminho inicial Mas não, ele está aqui Aqui só tem o destino do hotel Eu lembro que tem algum lugar aqui Para a gente botar fogo Para abrir uma passagem nova É aqui Deve ter algum item perdido Ah Mais um servante novo Me ajuda Obrigado por me ajudar Beleza, vamos lá Eu ajudo vocês Ué, acho que vou dar uma lida nisso aqui Vamos recuperar nossos direitos pacíficos Ligamos o troféu para o Feoli se juntar à equipe O que é que Feoli faz Tem ataques ridiculamente lentos Que são bastante fracos Não é adequado para combate Mas é especialmente Especializado em ajudar aliados Envolve todos os aliados Com a proteção de flor divina Reduzindo o dano recebido Entendi Ela só ajuda os aliados A ficarem protegidos Mas não tira nada de dano Bom, para cá vai Não é muito caminho aqui Eu estou completamente perdido Tem muito tempo que eu passei por aqui Eu não lembro mais De onde que eu vim Saída da floresta Eu não lembro mais Eu não lembro mais Deixa eu ver Subindo para cá Será que todos os caminhos Levam a saída da floresta Se for Foi meio que uma pena de tempo Eu vim aqui Porque Vou perder um dia A lua vai acabar se fechando um pouco Para nada É, não lembro se eu vim daqui É Especial aqui é o melhor até agora Completamos mais uma quest Estou achando que a gente veio daqui Pular e a gente não Ah, a gente pula Nossa Deixei de completar aquela outra quest Porque eu não sabia que podia pular Que sacanagem Se eu não me engano a gente não pulava Então eu acabei não me atentando a isso Eu vou te dar uma vez Ah, a gente pula Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um Hum, aqui também dá pra queimar Ah, foi bom ter voltado aqui então Aqui ó, tem uma questzinha, um inimigozinho Vai liberar um teleportezinho pra gente agora Perfeito Perfeito Gold coin, tá ótimo Aqui a saída da floresta também Ah, já estamos aqui, vamos explorar um pouquinho Tem mais sete minutos, a gente vai perder mesmo se a gente sair daqui Bom, eu estou ali em cima né Deixa eu ver então Ah, aqui ó, dá pra queimar também Ah, foi ótimo a gente vir aqui A gente pegou muito item Pegou mais um servante Servente Um botãozinho Aqui pra cima, o que será? Tchau 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 De gelo? Pode ser Bom, pra cá não é nada Vamos pra cá Na verdade aqui acho que vai ter pistas pra achar Liliana É, vamos ter que parar de matar desses inimigos aqui Ó, aqui a gente só veio por aqui Então vamos voltar Vamos subir Subir não, pra cá Vou adiantar o tempo tá acabando Aqui tem a entrada e aqui o que será? É, acho que eu vou começar a correr Porque senão o tempo vai acabar É, é, é É, a floresta é grandinha Não é muito pequena não É, esse caminho aqui eu acho que eu já fiz Eu acho que aqui vai dar pro hotel Se eu não estou enganado Isso que é um especial Tá, aqui é pra vila Pra cá Ah, eu saí É, eu saí Bom, queria voltar para aquele lugar lá que eu abri a passagem... Ah, aqui ó, tem mais um fulmão aqui, ou não para essa minha? Olha o que eu achei... Você... foi você que me resgatou, certo? Você tem meus agradecimentos, quase perdi minha vida Não consigo pensar em maneira melhor de agradecer do que me dedicar a você Mais quente que tudo, mais frio... Que tudo... Que essa lâmina de chamas azuis seja suas asas Aí ele se juntou à equipe Pô, interessante, mas é muito grande essa floresta aqui Eu estou meio perdido janela, muita entrada Eu quase deixei isso aqui passar E aí Vamos lá. Tá, esses são os ataques dele. Beleza. Infelizmente não vai dar mais tempo de fazer muita coisa aqui, mas foi bom. Pegamos dois serventes, pegamos alguns itens. Tem mais um lugar aqui para queimar. Um portal, será? É muito grande essa floresta, viu? Eu já estou completamente perdido nela aqui. Depois eu tenho que voltar aqui e dar uma outra explorada nela. Mais itens. Vamos correr e ver se a gente acha mais alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que end já esteve aqui embaixo, né? É, agora aqui não vai mais dar tempo de fazer nada. Outro lugar para queimar aqui, será que dá tempo? É, foi bem produtivo. E aquilo ali brilhando, que aquilo vai dar tempo, não vai. Não deu tempo, mas tá bom. Nossa, a gente fez muita coisa aqui agora. Ah, tem item que a gente pegou que é nível 2. Mais um de afinidade. É, entendo que ter essas limitações é uma grande dor para você. Absorva o máximo de sangue azul que puder e vou usá-lo para estender quanto tempo você puder estar ativo. Também pode ser uma boa ideia aprender habilidades que estenderão seu tempo de caça. É o que eu estou fazendo. Mas não é fácil não. Cara, mas deu para fazer muita coisa aqui agora. Valeu a pena. Aqui eu já consigo pôr mais um nível. E aí E aí Sem pontos de habilidade. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Ali dá mais 25 de HP. Tá, depois a gente chupa a aba da esquerda. E aí Bom, por enquanto Vamos ficar assim. Vamos ficar assim. Ah, você parece meio irritada. Tudo bem, Rui? Acabei de ver alguns demônios brincando na cidade. Só isso. Vocês dois. Vocês dois têm um momento? Vocês duas? Qual o problema, Doutora Camila? Eu ouvi dizer que existem alguns demônios perigosos no Distrito Comercial. Se você está planejando ir para lá. Tome cuidado. Entendido. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento esses demônios. Eles estão destruindo nossa cidade. Bem, você não está errada. Mas relaxe por um segundo. Vamos esmagá-los. Está bem, está bem. Eu irei, eu irei. Vamos trocar a roupinha da nossa amiga. Aqui. Nossa, a Verusca já começou o level 9. Está ótimo. Camila está só no 6. Ranehaide no 4. Pô, Verusca. Show de bola. Será que tem mais quest? Uma quest nova. Aqui tudo na floresta. Nas ruínas da cidade. Na ruína da cidade com... Com a Rui. É, essa aqui é com a Camila. Essa com a Verusca. E a outra com a Rui. O que é que eu faço agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou economizar tempo. Eu vou para... Local novo que eu tenho que ir. Colocar a Verusca. Vai equipar alguma coisa nela. Qualquer coisa. Qualquer coisa. que eu tenho que ir. Vamos para o mapa novo então. Vamos para o mapa novo então. Aqui. O que, mano? Tem. 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 Tanto tempo. Tem. Tem. Há cerca de 2 anos e ninguém está por perto Se a Lila está aqui ou ela vai estar no nosso quarto Ou acolhendo as estrelas cadentes Tudo bem, hora de seguir em frente Sim 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 Esse aqui já está liberado Já já Sim 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 Bom, posso vir por aqui Será que tem algum item ali escondido? Posso cortar caminho por aqui também Deixa eu deixar aberto Porque as vezes eu venho com outro pet por aqui E aí eu não consigo entrar se é fechado Pressionistas Tinha deami Sim Não tenho nada Eu preciso de gelo Não apareceu nada ali Mas por enquanto está bloqueado Ah, esse aqui é individual também Parece ser bem fortinho, mas em um só aqui complica Ah não, pegou em todo mundo Oh não Ah, nos encontramos de novo Um senhorita meio sangue Cristo Feroz, o que você está fazendo aqui? Bem, pensei que eu poderia encontrar algum vestígio de pessoa que procura Mas parece que você também está perto de encontrar sua pessoa desaparecida Sim, ouvi dizer que ela pode estar por aqui Tome cuidado Esta academia outrora um lugar cheio de almas esperançosas Agora é um lugar pelo qual eles vagam na escuridão por toda a eternidade Corra minha amiga, corra por esta noite sem fim E cante a canção da sua vida Agora é um lugar que você está fazendo aqui E aí Tchau, tchau. Que inferno é isso? Que diabos foi aquele rugido mais cedo? Era quase como se os demônios estivessem fugindo dele Bom, esse negócio de pular a gente não consegue pular ainda Aqui tem um baú Aqui tem uma coisa, não Por enquanto não tem outro caminho, é só por aqui mesmo Obrigado Que diabos, eu não posso passar. Existe algum tipo de truque para isso? Não, 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 não. Nível 3 Agora liberou Beleza Aqui não tem nada Quando você usa um interruptor, o cristal flutuante desaparece e portas da mesma cor se abrem. No caso de haver dois cristãos, o cristão flutuante desaparece e portas da mesma cor se abrem. No caso de haver dois cristais, o interruptor trocará as portas que estão abertas e fechadas. No caso de haver dois cristais. No caso de haver dois cristais, que trocará as portas que ficarão erradas. O que é o cristão flutuante desaparece e portas da mesma cor-opular? No caso de haver dois cristais, o cristão flutuante desaparece e portas da mesma cor, o cristão flutuante dos cristais. Então, vamos lá. É, vamos seguindo porque não dá para matar todo mundo não Este é o quarto Lilia Eu acho que não vai ser tão fácil No dia da nossa formatura ela estava nos esperando lá Ela tem que estar lá Avante Aqui não tem nada É, mas está fechado, como é que eu vou fazer? Está fechado E agora, José? Aqui não tem nada para abrir? Aqui não tem nada para abrir? Bom, agora eu não sei mais o que vamos fazer Aqui está fechado Lá fora tinha uma porta, será que a porta abriu? Quando a sana interruptou ali Eu tenho que ir para lá agora, como que eu vou? Eu tenho que ter algum servante que libere as passagens de choque Onde será que eu pego ele? É, vou mandando o tempo acabar Só que nos restos Outro Tchau, tchau. Ali já é a saída Bom, deixa eu ver aqui Eu sei que não liberou Porque ali está o X no mapa, mas Não custa nada olhar Não custa nada Eu vou ter que liberar alguma habilidade de pular mais alto Porque esse pulinho aqui não é suficiente Não custa nada Gente, o cristal aqui Eu procurando em tudo que é lugar Não acredito É uma coisa dessa Eu vou ter que liberar Não custa nada 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 E aí 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 É, acho que tem que voltar aqui É, não era o tempo não Se não tivesse que matar isso, daria tempo Pelo menos agora eu já sei o que tem que fazer Infelizmente eu fiquei sem saber para onde ir Acabei perdendo tempo O Eva está no nível 50 Então acho que não compensa ficar upando esse aqui agora não É, acho que tem que voltar aqui 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 Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui E se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu Fui! 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 Fui!